Beatriz Canachiro, campeã do Juvenil Feminino, em tua categoria, não é a de baixo? É. E como é que você foi ontem? Ontem eu fui bem, mas acho que meu psicológico atrapalhou um pouco. Aí hoje eu acho que eu consegui manter mais focada, com mais garra e conseguir conquistar esse primeiro lugar. E hoje acabou conseguindo o título. Como é que foi esse jogo aí decisivo? Foi bem difícil. As coisas foram muito aciradas. Eu ficava muito acirada, acho que eu consegui manter o foco quando chegou... Foi bem apertado o set, e aí quando chegou dez, dez, eu acho que eu consegui manter o foco. E tarde, assim, eu consegui ganhando. Seu pai estava me contando que você estava parando em todas as costas do final. Hoje você conseguia finalmente quebrar isso, né? É, eu me coloquei nas costas do Cruzeiro, no Paulista, e me coloquei ontem. E eu acho que não consegui. O que que você ganhou de experiência nessas últimas competições internacionais? Nas últimas internacionais? Ah, bem... Tem muita garra, é... Saber jogar com todos os estilos de jogo, porque lá fora você encontra vários jogos muito diferentes, contínuos, sempre atinuando. Então tem que estar sempre se adaptando cada momento a um jogo diferente. E eu acho que, de repente, isso foi fundamental pra você aqui também, né? Sim. No plástico? Sim. Legal. Parabéns. Obrigada. Escreveu teu nome. Obrigada.